E ainda em Brasília, a Câmara aprovou o texto base do projeto que muda as regras do imposto de renda. Reportagem de Carolina Abelim. Com apoio da oposição, a Câmara aprovou o texto base do projeto que altera as regras do imposto de renda. Foram 398 votos a favor e 77 contra. A proposta havia sido enviada em junho pelo governo como parte da reforma tributária, mas passou por alterações para conseguir apoio na Casa. O relator, deputado Celso Sabino, atendeu a demandas e propôs mudanças que viabilizaram a votação. Entre elas, a declaração simplificada, que agora fica disponível sem restrição de faixa de renda. Nesse substitutivo que apresentamos hoje, nós manteremos ilimitada a opção para a declaração simplificada na declaração de imposto de renda pessoa física. No substitutivo que nós apresentamos hoje, nós mantivemos o fim dos juros sobre o capital próprio no Brasil. No substitutivo que nós apresentamos hoje, nós mantivemos a taxação dos lucros e dividendos da forma como já estava no nosso substitutivo anterior. A tributação sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas permaneceu em 20%. Outras mudanças são redução do imposto de renda de pessoa jurídica, que passa de 15% para 8%, e reajuste da faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.913,98 para R$ 2.500. Cerca de 16 milhões de brasileiros, metade do total de declarantes ficarão isentos. As medidas terão efeito a partir de 1º de janeiro de 2022. Entre os votos contrários estão os dos partidos Cidadania e Novo. O deputado Alex Manente argumentou que o reajuste do imposto de renda é um direito do brasileiro e deveria ser automático, anualmente. Nós entendemos que a reforma tributária precisava mudar conceitos, fazer com que, de fato, a produção não seja taxada, porque é ela que gera o desenvolvimento, e mudar um conceito de maneira mais ampla. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, considerou a aprovação uma vitória do diálogo. É importante que a gente ressalte mais uma vez os trabalhos dos deputados da oposição, do governo, que fizeram, como eu disse ali, um texto de Estado, não foi um texto de governo. Houve uma convergência de discussão, uma habilidade do relator Celso Sabino, uma união dos técnicos, tanto do quarto governo quanto da Casa, e que permitiram que, ao final, depois de muita polêmica, um assunto importante, difícil, árduo, como imposto de renda e dividendos fosse aprovado no plenário da Câmara com a votação expressiva, como foi. Os deputados ainda precisam analisar os destaques, o que pode mudar o texto base. Ao todo, são 26 e serão analisados hoje. Após aprovado na Câmara, o projeto precisa passar pelo Senado. Após aprovado na Câmara, o projeto precisa passar pelo Senado. Da Câmara, o projeto precisa passar pelo Senado. eugula, como policial vai ver Alteramento que funciona, até a Câmara e a Câmara. porque a Câmara os últimos tratos difficulties.